Música 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 Agora, faz piragosto um pouco Sentado, eu não posso errar a palavra A linguagem dele deu certo em jeito nenhum Música 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 É! Essa mulher já vira hoje! Essa mulher já vira hoje, rapaz! Não tem palavra errada e meu Deus puxa. Temos vamos chegar de Kayman humor. O que é isso? O que é isso?